Querido Deus e amado Pai, nos colocamos diante de Ti, com o nosso coração aberto, meu Deus, para Te adorar, meu Pai, por tudo que Tu és. Oh, Jesus, olha para o nosso coração neste momento, o som do nosso coração, tira, meu Deus, tudo o que não provém. Oh, Senhor, como diz em Salmos 19, 1, os céus manifestam a Tua glória, glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das Tuas mãos. Oh, deixa o Senhor operar na sua vida, meu irmão, se apresente aí, cante. Uma nuvem de glória está aqui, ela veio para Te fazer sorrir, com o óleo da alegria quer Te inundar, Pois o Senhor não quer ver você assim, pois o Senhor não quer ver você assim, cante com fé. Uma nuvem de glória está aqui, ela veio para Te fazer sorrir, com o óleo da alegria quer Te inundar, Pois o Senhor não quer ver você assim, pois o Senhor não quer ver você assim. Levante as mãos e dá glória a Deus, levante as mãos e cante aleluia, levante as mãos, pois o Senhor não encolheu as mãos, Pois o Senhor não quer ver você assim, pois o Senhor não quer ver você assim. Levante as mãos e cante aleluia, levante as mãos e cante aleluia, E dá-lhe glória a Deus. Ponte as mãos e cante a aleluia. Ponte as mãos, pois o Senhor não me encomendeu. Ponte as mãos, pois o Senhor não quer ver você assim. Ponte as mãos, pois o Senhor não me encomendeu. Ponte as mãos, pois o Senhor não quer ver você assim. Pois o Senhor não quer ver você assim. Ponte as mãos, pois o Senhor não quer ver você assim. Ponte as mãos, pois o Senhor não me encomendeu. Ponte as mãos e cante a aleluia. Ponte as mãos, pois o Senhor não me encomendeu. Ponte as mãos, pois o Senhor não quer ver você assim. Ponte as mãos, pois o Senhor não quer ver você assim. Ponte as mãos, pois o Senhor não quer ver você assim. Ponte as mãos, pois o Senhor não quer ver você assim. A mission do Senhor não quer ver você assim. Ponte as mãos, pois o Senhor não quer ver você assim. Oh, aleluia, aleluia, aleluia Veja este lugar, Espírito Santo Oh, vem como fogo, vem como fogo Aleluia, aleluia, aleluia Como é lindo te adorar ao Rei Como é lindo te exaltar, Senhor Oh, levanta suas mãos o mais alto a Ele E adore, 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 adore Diga pra ele, eu te amo, Jesus Diga pra ele, eu te adoro, Senhor Pai, o nosso muito obrigado, oh Rei Tua presença nesse nosso meio Diga a glória a Deus Vamos aplaudir ao Senhor Jesus Vem forte, que Ele merece Que quem está na terra prometida, Nova Canaã Diga a glória a Deus